Banda Marreta! Cadê os manos? Chega aí! Som da gente! Marreta é massa Essa é a banda que arrasta Essa é a banda do verão Marreta é a banda que arrasta Galera, a onda que sacode a multidão Marreta é massa Essa é a banda que arrasta Essa é a banda do verão Marreta é a banda que arrasta Galera, a onda que sacode a multidão Nada que me faz parar Nada que me faz parar Nada que me faz parar Eu disse que eu tinha işte Que eu tinhaominação Estou sentindo essa gente Vem agora verga que a sauna é diferente Já fui pipoca e agora eu vou cantar, negão Já fui pipoca e agora eu vou cantar Naraquim faz para, Naraquim faz para Naraquim faz para, Naraquim faz para Naraquim faz para, Naraquim faz para Olha a mão, a boca para o cingo, vinha, vinha Você vai começar a terra, será Uh, 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 já Marreta é massa, essa é a banda que arrasta Essa é a banda do verão Marreta é a banda que arrasta, galera A onda que sacode a multidão Marreta é massa, essa é a banda que arrasta Marreta é massa, essa é a banda que arrasta Só me mandei no sucesso Naguinho faz para 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 Porque eu tô de lado das suas Eu sou gente dessa gente Eu vou amener com que essa onda é diferente Já fui pipoca e agora eu vou mandar, negão Já fui pipoca e agora eu vou mandar Naguinho faz para 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 Olha, bota o braço aqui, meu gente, meu irmão, meu irmão, meu irmão O que é isso? E aí, vai dar uma reta! Mãe, meu irmão Apaziada Mano, meu irmão Obrigado por trazer alegria aqui pra minha princesa, hein? Gostou dar um grincinho? Diz uma coisa Como é que o Brasil pode fazer para contratar a banda Marreta? Marreta é massa, só ligar 75 3281 2697 3281 2697 E o código é 075 Ah, então tá certinho Rapaziada, meus manos aí Obrigado mesmo pelo carinho Minha princesa linda, vem aqui do meu lado Linda, né, essa princesa? Minha gata, você não mexe muito não porque o Manoeli tá ali, ó Olha, eu tenho um... Você não abraça e muito não Eu tenho uma surpresa pra ela Antes de vir pra cá eu recebi uma música Linda E tem a cara dela Ah, é? Olha, eu nem gravei a música ainda, é assim És tão linda, és tão bela Perfeita como a flor És a minha cinderela Que me conquistou Igual a você, pra mim não existe Você é toda VIP Você é toda VIP Você é toda VIP Igual a você, pra mim não existe Olha, compôs no caminho O cara é bom Agradeço, mano Obrigado pelo carinho Obrigado, Netinho, valeu Minha princesa linda Você ficou feliz? Muito, 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 muito Valeu a pena? Valeu E eu agradeço toda a sua produção Todas as pessoas que pensaram em mim, assim Você é o máximo Todo mundo pergunta Ai, o Netinho é tudo aquilo Que ele mostra de verdade Eu falei, não, ele é um pouquinho mais Mas é meu, né Eu agradeço também O cabeleleiro de Ney Que tava lá no dia de princesa A mãe dele ia passar por uma cirurgia Ele tava ali com a gente E ficamos até tarde Todo esse pessoal que doou pra mim E vocês E você Eu não tenho nem palavras pra te agradecer E eu quero que vocês Deus sempre te abençoa Como tá te abençoando agora pra você Que tem muitas histórias Sabe, mais comoventes do que a minha, Netinho Só que tem muita gente que não acredita E não acredita, não E tem vergonha de expor Falar, ah, você tá expondo isso Não, não tô expondo isso pro meu vizinho Que vai falar mal de mim Eu tô expondo isso pro Brasil todo Que é a verdade Obrigado Bom Gente Daqui a pouco A gente volta, tá bom? Sai daí que tem mais Vai dar uma retada no posto Solta uma retada aí Vai dar uma retada no posto Olha a boca pra cima 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 Uh, uh, uh Chora, chora Chora, chora Chora, chora Um abraço a minha E bola força Aí Uh, uh, yeah, yeah